Oi pessoal, bom, esse é o primeiro vídeo que eu faço aqui no canal do YouTube, e na verdade é o segundo que eu faço em toda a minha vida, falando assim na frente da câmera, porque a verdade é que eu morro de vergonha de falar na frente da câmera, desde o começo por gente, eu morro de vergonha, então por que eu tô fazendo esse canal aqui do YouTube? Uma amiga me disse, um dia que a gente tava conversando sobre isso, né, de ter vergonha de falar na frente da câmera, e ela falou, quando você tiver alguma coisa importante pra falar, que você vai perder essa vergonha e vai falar na frente da câmera, não quer dizer que vai ficar bom, mas vai falar. Então, hoje eu sinto que eu tenho algumas coisas que eu posso estar ensinando, que não tá abrigando valor, coisas que eu aprendi com profissionais incríveis nessa jornada, minha como micropigmentadora, e acho que vou estar ajudando vocês também. Então, pra quem que é esse canal, né, esse canal é pra micropigmentadores, que não tem tempo pra perder, o formato vai ser bem rápido, são vídeos de até 60 segundos, é o formato short do YouTube, a maioria dos vídeos vão ficar dentro desse tempo, eles vão ser bem sucintos, bem práticos, bem úteis, direto ao ponto, pra você poder ver e tirar o maior proveito possível no pouco tempo que você tem no seu dia a dia. Eu vou focar bastante na micropigmentação de lábios, sombrancelhas e olhos, que é a área que eu conheço e eu trabalho. Vão ser dicas que vão melhorar o seu trabalho e facilitar o seu dia a dia. Bora se inscrever pra acompanhar tudinho? Um grande beijo e até o próximo vídeo.